Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa de sindicatos servidores públicos do ensino superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre o projeto Sofia Batuta apresenta a Catarina Massaroca. E o que consiste este projeto? Bem, trata-se de uma série de espetáculos com músicas que retratam a cultura catarinense. Os shows serão apresentados em cinco bairros de Blumenau e o resultado disso tudo será a produção de um DVD pedagógico sobre a cultura musical catarinense, que será distribuído depois gratuitamente em espaços públicos da cidade e em escolas. O projeto vai apresentar aspectos folclóricos e históricos de Santa Catarina, passando por canções tradicionais, até composições de grupos que expressam a cultura popular catarinense. Além daqueles artistas que se apropriam de elementos da produção musical nacional para recriar gêneros que influenciam o cenário artístico do Estado. Este projeto surge de um coletivo musical em 2007, denominado Sofia Batuta, com os músicos blumenauense Ana Russe e Darlan Dias. A dupla passou a dividir o palco com vários músicos de Blumenau. Por isso, a ideia de coletivo musical. Mas, para falar sobre este coletivo e o projeto Catarina Massaroca, os nossos convidados de hoje são a Ana Paula, que vem aqui falar deste assunto, e também temos a presença da Josi, a Josi Laorg, que é a produtora do projeto. Bom, Ana, primeiramente, obrigado por você vir aqui, a Josi também, obrigado por vir à Cidadania. Boa noite e fala um pouco como é que é o projeto, né? Como que vocês pensaram em esse projeto aí, fazer esse resgate da música catarinense e levar para as escolas, né? Bom, muito obrigada, a gente que agradece, em nome do Sofia Batuta, né? Bom, eu e Darlan, a gente toca juntos já desde 2007, mais ou menos. Então, a gente sempre teve uma predileção pela música catarinense, né? Eu produzi um programa de rádio aqui. FUB FM. FUB FM, né? Bastante tempo, né? É, foi durante um ano e pouco, assim, sobre a música catarinense, música e arte catarinense. O Darlan é parte da família Dias, né? Família de Terno de Reis, bem conhecida de Blumenau. Então, a gente já tinha uma conexão com a arte, a cultura catarinense já desde sempre, né? E a gente teve essa... Sempre tocou, sempre gostou de tocar a música catarinense nas nossas apresentações, até que a gente resolveu levar isso um pouco mais à série. Eu e o Darlan, nós somos também professores de música, nos formamos juntos aqui na universidade. É, foi o ano passado. Foi o ano retrasado, a nossa conclusão de curso, é. E a gente, então, resolveu partir para levar isso para um campo mais didático, né? Levar também o grupo, né? Para um campo mais voltado para a educação. Então, nós escolhemos um repertório de músicas que a gente já conhecia bastante coisa previamente, né? Fizemos uma seleção de repertório e, a partir disso, a gente começou, então, a desenvolver um projeto que fosse voltado para a cultura catarinense e que pudesse ser, então, apresentado, fosse formatado para apresentar dentro do ambiente pedagógico. Porque é uma proposta interessante, né? Porque vocês vão passear aí por ritmos diferentes, né? E que, certamente, os alunos, na sua maioria, desconhecem. Com certeza, né? Eu sou professora da educação municipal aqui, né? E eu, pela prática mesmo, eu posso afirmar. Os alunos, eles conhecem pouco, assim, da música catarinense, conhecem poucos músicos, conhecem poucas músicas, né? Poucas canções aí do cancioneiro. Tanto quando a gente fala de bandas, né? Falando de Das Aranhas, Expresso, Engenho, Tribuzana, Tijuqueira, ou bandas de Blumenau, Vlad Quinto, Sementes da Terra, né? Como também quando a gente fala da tradição catarinense. Então, quando a gente aborda a questão de festividades, de folguedos, como o Terno de Reis, o Boi de Mamão, né? São culturas que convivem pouco, hoje em dia, com o ambiente escolar aqui na cidade de Blumenau. Então, a gente sentiu também essa necessidade de poder contemplar um pouco mais, né? A esse respeito, poder trazer um pouco mais disso para dentro da escola. A Joselay Laorgue também é integrante aí desse projeto, é a produtora, né? É. A produtora, apresentadora. Aliás, qual o papel mesmo que você desenvolve, né? Você teve papéis aí também no projeto, né? Na elaboração do projeto. Muitos. E agora também na parte prática, né? É, eu diria que é pretensão falar que eu sou produtora, né? Não tenho afinidade com essa área, mas assim, eu sou formada em psicologia, né? Sim. E tenho atualmente estudado muito a questão da arte, da cultura e tentar trabalhar isso com a psicologia também. E o projeto, eu entro no projeto por duas razões. Uma, porque eu tenho interesse em pesquisar também sobre isso, assim, a questão da identificação cultural das pessoas. Que aqui em Blumenau a gente não tem uma identidade. A gente acaba se identificando com coisas que não são de Blumenau, que são de fora, né? A gente não conhece o que é a nossa cultura enquanto Estado também. Então, vem desse interesse. Mas veio também de uma... Muito de uma... De uma paixão talvez que eu tenha por trabalhar com projetos, assim. E aí, como eu sei fazer muito bem a parte burocrática e de... Não chega a ser uma produção, porque a produção acho que todos nós fazemos um pouco. A gente senta, conversa, vê o que vai ter no show, o que a gente precisa. Então, eu faço mais a parte burocrática. A gente acaba colocando produtora, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo isso também. Porque eu não tenho uma função específica de tocar algum instrumento, né? É, mas a parte da presença do produtor é importante. Mas eu digo assim, que não é uma produção. A produção a gente faz o grupo. Acho que isso que é interessante no Sofia Batuta. A gente é um coletivo, a gente trabalha todo mundo junto, cada um tem as suas funções. Eu fiquei mais com a parte burocrática, com a parte de prestar contas, de lidar com a questão financeira, de correr atrás das entrevistas, de ligar para as pessoas. Então, assim, só que para ir fazer as entrevistas, vai quem pode. E aí a gente... Aquelas entrevistas que você fala é ir atrás dos músicos, né? Dos músicos, isso. Dos compositores. Para o DVD, aham. Que é o material para depois... E aí fazer o contato com as escolas também, isso foi eu que estou fazendo. Então, assim, é uma parte burocrática, mas durante o show, aí a gente viu a necessidade de tornar o show um pouco mais pedagógico. Então, a gente inseriu algumas falas explicando o que é o cacumbi, o que é o boi de mamão, falando um pouco da rendeira, das lendas de Santa Catarina, né? Explicando algumas questões do aspecto da cultura catarinense. Para o show ser pedagógico também. Daí que eu entro também no show, então. Na verdade, a Josi, ela entrou assim meio que para dar uma ajuda e depois o papel dela foi tomando tamanha importância que todos concordaram que ela também tinha que participar do show. Então, é ela que faz essa parte da apresentação e a parte que dá o vínculo didático mesmo, da gente explicar um pouquinho, contar histórias que tem a ver com as músicas, né? Ela que vai fazer, que faz essa frente, assim. Inclusive, também, né, todos nós, incluindo a Josi, fizemos essa pesquisa que fundamenta, né, o nosso espetáculo. Vocês passeiam na cultura açoriana, né? Principalmente. A cultura açoriana, ela foi o foco que a gente escolheu, né, principalmente para conseguir fazer uma lista, porque o show, ele tem um tempo restrito, né? Para uma escola, a gente chegou à conclusão de que um show de uma hora, uma hora e quinze minutos seria o tempo ideal, assim, né, pela questão estrutural da escola, pela questão de que tem muitas pessoas ali que nunca foram a um show, né? É algo novo para elas também, além da questão da cultura catarinense, que também é algo novo, né? Então, a gente fez um... A gente precisou restringir um pouco o nosso repertório. E nós decidimos, então, trabalhar com músicas que apontam para os elementos da cultura açoriana, né? E aí envolve desde músicas de bandas, né? Por exemplo, a Tribuzana, das Aranhas, que fazem muitas menções, como também músicas folclóricas, do Terno de Reis, Festa do Divino, Boa de Mamão, Kakumbi. E também a gente reservou um espaço nesse repertório para grupos que talvez não tenham tanto apontamento para a cultura açoriana, mas que escreveram um capítulo importante na música catarinense. Então, por exemplo, o Expresso, né? A gente entrevistou o Daniel Lucena, do Grupo Expresso Rural, e ele mesmo mencionou, assim, olha, a nossa música não aponta tanto para a cultura catarinense, açoriana, talvez um pouco nas letras, mas não é tão pronunciado, né? Mas a questão é que o Expresso é um grupo que deu uma cara catarinense para o rock rural. Nacional, né? Justamente, ele se apropriou de um ritmo nacional e deu uma roupagem catarinense, então ele tem uma contribuição importantíssima para a música catarinense e nacional também. Então não tem como deixar de fora, né? Não dá para dizer, ah, não, não, o Expresso não dá para tocar. Ele é representativo demais. Com certeza, bastante, né? Olha só, como que vocês definem os lugares onde as apresentações ocorrem, assim, vocês mapearam, quais os bairros que serão contemplados? A gente mapeou cinco bairros, cinco regiões, na verdade, assim, a região do Garcia, região da Velha, das Itopavas, ali do Passo Manso e acho que a região da Fortaleza também, né? Então eram cinco regiões, assim. E aí a gente foi atrás das escolas, pela lista mesmo das escolas estaduais, assim, estaduais e municipais, escolas públicas, né? A gente fez contato com alguns conhecidos que são diretores de escola, pediu indicação de algumas outras pessoas. Pegamos muita indicação com o pessoal do Vícera Teatro, que fez a circulação da peça grande parada no ano passado, eles fizeram circulação nas escolas. E aí a gente foi indo, assim, foi vendo quem aceitava, foi mapeando por regiões. A gente solicitou, tá solicitando as escolas, né? Com as quais nós estamos marcando os shows, que sejam feitos à noite ou nos fins de semana. Porque a ideia, como a gente puxa muito a questão do folclore, muita coisa histórica, muita coisa antiga também, então a gente quer que os pais e que a comunidade também vá à escola, assista ao show e relembre, depois faça, estabeleça um diálogo com os seus filhos depois em casa. A gente quer que o show continue em casa. Então a gente tem brinquedos que até hoje, né? Pipa, ioiô, bonecos, é bastante lúdico o show e remete muito também à infância dos adultos que vão assistir. Então a gente solicitou que fosse, a gente escolheu primeiramente escolas que fossem mais deslocadas mesmo, mais no interior, assim, dos bairros, né? Porque tem um contato um pouco maior com a comunidade, às vezes, do que as escolas centrais. E a gente pediu essa ajuda para o Víscero, porque eles fizeram uma experiência bastante parecida, né? De veicular uma peça de teatro nessas mesmas condições e deu bastante certo. Você já tem, né? A ideia é pegar as escolas menores mesmo, assim, não menores no número de alunos, mas que sejam em comunidades mesmo e que tenham... Se aproximar da comunidade, né? E até isso, assim, para facilitar a aproximação da escola com a comunidade, porque hoje em dia a gente vê que as escolas, elas têm dificuldade de manter o contato com os pais, com a comunidade. É, a gente teve uma série de problemas até em função disso, assim, foi... A gente vai voltar daqui um pouco, só para... A gente vai começar a falar de como o projeto se desenvolve em Blumenau e as dificuldades que os integrantes do grupo, né? Sofia Batuta tem para mapear as apresentações. A gente já volta. E aí E aí E aí